Fala aí galera, eu sou o Feminario, voltando com mais um videozinho comentado pra vocês E dessa vez vocês estão vendo aí um videozinho de automobilista Jogando aí estocar dentro de automobilista aí no autódromo de Velopark No Rio Grande do Sul se eu não me engano né E foi a segunda etapa do Stock Car Brasil de 2017 Foi realizado aí no Velopark Um circuito bem complicadinho, bem difícil, com poucos pontos de ultrapassagem e tal Houveram alguns acidentes durante a prova E eu resolvi fazer essa corridinha aí até mesmo pra poder experimentar direito o automobilista que eu comprei E não joguei bem ainda, não peguei pra jogar direito Então resolvi pegar aí e fazer a corrida do Stock Car no Velopark Foi a segunda corrida da temporada do Stock Car Brasil 2017 Eu jogo no controle, o volante que eu tenho aqui não funciona no automobilista Mesmo emulando ele com programa pra ele poder rodar legal o jogo Não fica legal, fica estranha a pilotagem com o volante Então no automobilista eu tô jogando com o controle E jogar com o controle no automobilista amigo O bagulho é doido É complicado O desgaste de pneu é maior No caso dos carros de Stock Car né V8 O carro sai muito de traseira Então aí eu tô usando o controle de tração no baixo E o ABS no baixo E a inteligência artificial tá em 85% Enfim, é bem complicado de você guiar no controle no automobilista Porque aqui o automobilista é um simulador Por ser um simulador O ideal é que você corra de volante Não é impossível correr de controle de forma alguma Tanto que eu corri aí Eu fiz uma corrida ruim Errei alguns pontos e tal Mas é porque realmente No controle é um pouco mais complicado E eu sei porque eu tenho Um automobilista E tenho o Stock Car Extreme Que é de 2013 E no meu volante funciona no Stock Car Extreme Quando eu corro Stock Car No Stock Car Extreme No jogo que é de Stock Car Eu consigo segurar o carro Fazer tempo melhor Muito melhor no volante Do que jogando de controle E a economia de pneu É maior Você tendo volante Enfim, o volante é melhor Nessa segunda etapa do Stock Car O Thiago Camilo ganhou a primeira bateria E o Felipe Fraga ganhou a segunda bateria E por enquanto o Thiago Camilo está Na liderança do campeonato Mas a gente está só no início Na segunda etapa Tem muita coisa para rolar aí ainda E a próxima etapa Vai acontecer em Santa Cruz do Sul No Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul Dia 21 de maio De repente eu faço a corrida também Da terceira etapa Dessa temporada de 2017 Vou esperar sair Eu faço e de repente Coloco aqui Igual eu estou colocando Essa daí Essa aí eu tirei do replay Do automobilista Eu queria testar também Para ver como é que era o replay E até que ficou bacaninha Enfim Joguinho diferente Automobilista Simulação total Tem muita coisa maneira Um jogo bem maneiro É um jogo brasileiro É um jogo brasileiro Para quem não conhece É um Pode-se dizer que é um jogo Um jogo nacional Que deu muito certo Muito certo Os gringos adoram esse jogo É um considerado Um dos melhores simuladores de corrida Que tem hoje em dia No mercado Beleza? Então era só isso Se curtiu a brincadeira aí Deixa o like Compartilha aí com os amigos E se não for inscrito no canal E quiser ver mais conteúdos como esse E outros Se inscreve aí Falou? Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Fui 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 O que é isso? 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 O que é isso?